E já abriu a primeira loja da Mercadona aqui em Portugal, em Canidello, Vila Nova de Gaia. É o equilíbrio perfeito entre os produtos espanhóis e os produtos portugueses. Vamos conhecê-la? Tatiana, que é fã número 1 da Rádio Comercial e fã número 1 da Mercadona. Sim, exatamente. Sempre que vou à Espanha vou à Mercadona, é certinho. Aliás, quando eu escolho o sítio onde vou de férias, costumeiro no verão para a Espanha, tem que ter o Mercadona. É ou não é fã número 1? Carlos, quantos quilómetros andou para conhecer esta primeira loja da Mercadona em Portugal? 120. 120 é de onde? Sim, de Santa Marta de Peneguia. Uau! Opa! Opa. 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 Legenda Adriana Zanotto